Se eu tô afim de um cara, eu posso chegar, eu devo chegar, eu devo falar, eu devo tomar a atitude de ir até ele. E tem pessoas que falam que... tem gente que fala que não tem problema, tem gente que fala que isso é feio, que dependendo, é até vulgar. Sim. Algo assim. Sim. Tem... pra você, tem uma maneira que a mulher... primeiro de tudo, você acha interessante a mulher chegar num homem pra falar que tá afim e tudo mais? E se isso realmente tá atrelado com vulgaridade, como eu já ouvi falar, como fazer isso sem parecer vulgar, sabe? Sim. Tá. Então eu vou estrinchar aqui a sua pergunta, tá? Primeiro assim, eu não acho que você dar em cima de um homem seja algo vulgar. Porque pode ser que, dependendo da forma como essa mulher chegue num homem, não necessariamente seja vulgar. Ela pode chegar e conversar com ele de uma forma onde não pareça vulgar. Pode ser que ela também chegue de uma forma vulgar. Então vai depender do comportamento dela. Eu não acredito, né, fielmente que isso seja vulgar. No entanto, o que eu acredito, até ontem eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso, né? Os tempos mudaram. Nós estamos vivendo numa era muito mais moderna, onde as mulheres tomaram a frente de muita coisa, andam à frente do mercado de trabalho, tomam decisões e têm autonomia pra fazer o que quiserem. A questão é se devem fazer o que querem. Porque, assim, tem coisas que não mudaram. E uma das coisas que não mudou é a mente humana. O cérebro feminino e o cérebro masculino, eles são diferentes. Querendo você ou não, quer lutar por igualdades de gêneros, o que você quiser fazer... Vai ter que lutar com Deus. Você vai ter que lutar com Deus, né? Exatamente. Então o cérebro humano não mudou. O cérebro masculino, ele ainda cultiva o hábito de ser caçador, de gostar do desafio, de gostar daquilo que é difícil, da superação. E a gente vê isso nos meninos, né? Três, quatro anos de idade, quais são as brincadeiras dos meninos? Eles gostam de corrida, né? Eles gostam de esportes, porque gera desafio. Quem ganha. Quem ganha, né? Então, assim, eles querem superar um ao outro. Eles gostam de brincadeira de luta. Então, tudo que gera superação, que gera desafio na mente do masculino, é mais valorizado, estimula mais dopamina. Então, o homem gosta disso. Se eu tiro isso do homem, e eu sou uma mulher, e eu chego, e dou em cima dele, eu estou tirando dele, né? A possibilidade do desafio. De ele chegar e me conquistar. De ele fazer o movimento. Eu estou facilitando pra ele. Puta. Então, assim, esse homem vai me querer? Provavelmente, naquele momento, vai querer, porque homem é homem. Tá fácil, né? Tá fácil, né? Tô aqui disponível e tal. Então, ok, eu vou te querer. Agora, eu vou te querer pra um relacionamento? Aí é outro ponto. Porque aí eu não gerei desejo. Eu não gerei desafio. Eu não gerei curiosidade. Coisas que fazem com que o homem se interesse muito mais por aquela mulher. Deu pra entender a diferença? Perfeitamente. Tá? Então, não é preconceito, não é porque ela vai ser vulgar. É só como funciona a mente. É só como funciona a mente. Só isso. Não é? É que engraçado, tem pessoas que lutam contra o sistema da mente humana. Tem pessoas que lutam contra tudo, que ela está até contra Deus, cara. Contra o sistema que foi criado. Exato. O que é isso? Não, e eu vejo muito. Nas redes sociais tem muitas mulheres que falam, que absurdo. Você falar alguma coisa, uma coisa dessa em pleno século... Ah, acontece. Em pleno século XXI, né? Isso é um serviço pra sociedade. Nós podemos fazer o que queremos. Porque você pode fazer o que você quiser. O resultado disso é a consequência da sua ação. Qual é a consequência que você quer com a sua ação? Ah, eu quero um sexo fácil. Eu quero me resolver aqui. Então faz. Vai conseguir. Vai conseguir. Entendeu? Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa com mais de duas horas de conteúdo que acontece toda segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça parte da comunidade Os Códigos dos Relacionamentos.